Música Luiz Moldaga nasceu o dia 13 de dezembro Com muita dor eu me lembro Que doido e amor não morreu Música Deixo quando lhe perdeu Chorou copiosa, bebe Mas Deus ganhou um presente Que não ganhou outro igual A saudade é do sinal Que o passado está prezando Música Eu lembro a época passada Meu papai fumando um pé Mamãe fazendo café Três horas da madrugada E eu com a menina Dão incitada no baile E papai de sangue quente Com os animais no curral A saudade é do sinal Que o passado está prezando Eu recordo a minha escola E a minha bola é de meia Que hoje não está cheia E o tempo não me consola Minha primeira viola Que eu cantava Repente E vai viver Adora sempre que comprou Lá na zona rural A saudade é do sinal Que o passado está prezando Eu lembro até do jinete Lembro de vaca e de toro Cabo é com chapéu de couro Que é igual Nunca passei De um teu avô Nunca se tiver Matava uma serpente Pra evitar que a gente Sofreça o corpo imortal A saudade é do sinal Que o passado está prezando A saudade me ataca Como um míssil no meu peito E eu não fico satisfeito Que o tempo não se destaca Lembro, vai prendendo a vaga No cercado lá na frente Eu tomando leite quente Que vinha lá no frio A saudade é do sinal Que o passado está prezando Lembro aquele tempo Tá com meu papai Com os animais Eu chuteando atrás E o nome que eu destaca Eu lembro até do macaco Na casa de seu Vicente É muito inteligente Mas ele é muito imoral O passado é um sinal Que o passado está prezando Lembro a minha mãe sofrida Trabalhando na enxada Minha casa escuracada E a minha calça cumprida A fase melhor da vida É que passei antigamente Esse tempo infelizmente Passa como um venaval E a saudade é do sinal Que o passado está prezando Lembro o portão de Portela O cacibão, a porteira Eu lembro o dia da feira E o tomo da parentela Lembro a minha avó Banguela Com um cachimbo na frente Ele cumprindo Igualmente a vara De fazer mal A saudade é um sinal Que o passado está presente